Vai atrás do telefone do lugar da festa É pra gente ligar pra saber se tá aberto agora Pra ir lá comprar ingresso ou se compra na hora Bairro infantil Salvador, Bahia Bairro infantil e Vilas Agora tão brigando São duas filhas É deles também Essa faixa é sua, Herto? Ele tá dizendo que as duas fitas suas tão lá Não, ele trouxe as duas Olha, chegou a delegada do filho Não, me falava com o nome Corta essa aqui, ó